Gente, Deniziane decidiu falar sobre se ela afilandou ou não, aí ela disse Não arrumei, eu estou focado em outras coisas, em melhorar minha saúde mental que não tá boa E nem tudo é sobre homem, gente, nós mulheres somos empoderadas Não tô focada nisso agora, tenho meu filho pra cuidar e entrei focada com o propósito de melhorar a vida dele Aí o Marcos, mas ela é gata, linda, gostosa, maravilhosa, quem quiser, manda DM Aí a Anny, Kawan, um beijo Aí o Ed, Kawan, Raymond? Aí a Anny, é, vou jogar baixo? Lógico que não, disse ela aí Então ela dá a entender que não pegou ninguém, pelo menos eu entendi isso, né Agora, teve um outro momento também durante essa premiação aí Que ela decidiu novamente tocar no assunto, né Bárbara, envolvendo ali o Matheus e a Isabelle, né Ela deu a entender que ela terminou, ela não se arrepende Mas que ela iria conversar com ele aqui fora E como ele se envolveu com outra pessoa, essa conversa naturalmente não vai acontecer Eu entendi isso da fala dela Então, houve uma leve dor de cotovelo ali, assumida Uma dor de cotovelo assumida Porque ela não precisava falar dessa conversa, mas ela cita A gente já tem uma conversa Como ele se envolveu com outra pessoa, não vai mais ter a conversa E ontem, quando os repórteres estavam lá perto da Globo fazendo pergunta pros ex-BBBs na entrada lá da festa que eles fazem Perguntaram ela, ela parou E aí teve uma pergunta que fizeram assim E aí, você torce para Matheus, Alegrete e Isabelle? E ela falou, essa pergunta eu não vou responder Olha, eu sinto empatia pela Deniziane E nesse aspecto acho que as pessoas estão pegando muito pesado com ela Tá um hate desproporcional desde a saída dela Ela até teve essas crises de ansiedade Porque assim, ela finalizou com ele lá dentro da casa E disse, lá fora a gente conversa Aqui no jogo, por causa do jogo, eu não quero continuar Mas lá fora, de repente, pode ser que aconteça Então, ficou assim, em aberto Ficou como se fosse um tempo que eles tinham dado Mas ele estava livre Então, assim, o Matheus não está errado De ter seguido a vida dele De ter se relacionado com a Isabelle Mas ela tinha falado que ia conversar com ele aqui fora E aí, aqui fora, ela não comenta nada Até por receio de gerar um hate Tanto pro Matheus, quanto pra Isabelle Foi isso que ela explicou lá no programa Que ela não quis comentar Então ela ficou quieta E mesmo assim, as pessoas ficaram atacando ela Se ela tivesse dito qualquer coisa Mal do Matheus ou da Isabelle As pessoas iam detonar Se ela tivesse dito que tá tudo bem Que, ah, legal, shippo os dois O pessoal ia chamar de falsa Então ela ficou meio que num beco sem saída E escolheu o silêncio, né Então, eu entendo ela E assim, quando perguntam Você tá torcendo pelo casal? Você shippa? Pô, quem é que shippa? É, o ex com a próxima mulher Quem é que vai comemorar? Nossa, meu ex tá com uma nova namorada As pessoas não fazem isso Ninguém faz isso Então por que exigir que ela haja dessa maneira, né Eu acho que ela optou pelo silêncio E tá ok, sabe? É, eu concordo com você Faz sentido sobre essa visão aí Acho que as pessoas têm que respeitar Ainda mais quando ela assume Que a saúde mental dela não tá boa E ela passa por uma situação que eu passo Que muita gente passa Que você, provavelmente, que tá assistindo aí Que a gente passa Que é a ansiedade Ansiedade é uma bosta, tá? E a gente Tem dia que a gente tá bem Tem dia que a gente não tá bem Tem dia que Que qualquer coisa é gatilho Pra gente dar mais resposta Em todo mundo, né Hoje Hoje, inclusive Tem dia que A Ju acordou já Que é calibrada, né Tem dia que a gente não tá bem Tem dia que amanhã a gente não vai tá bem Tem dia nenhum que a gente vai tá bem Mas O importante é A gente tentar ficar bem E a Deniziane Assume isso aí E outra coisa Falar também que não tá bem, né Porque as pessoas que gostam de pagar E a gente tá ótimo Tá tudo certo Nem sempre a gente vai ficar bem Tá certo? Muito bem Valeu, Bárbara Obrigado, concordo com vocês Se o Enguera Você quer falar alguma coisa? Não, se o Enguera Tá ali catando os filhos com vocês Já já a gente Chama a atenção dele ali Tá bom?